Uma mulher bombeira, uma mulher que, uma heroína, já salvou muita gente de incêndios, uma mulher que trabalha, linda, poderosa, esplendorosa, empoderada. Patrícia Cervecenco, esteve no nosso programa. Fogo, fogo, ai meu Deus, fogo, fogo, vou usar, não, não sei o que é, bombeiro, calma, 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 que é só lá em falso. Gente, duvido, não tem fogo, não tem fogo. Adivinharem qual é a profissão da Patrícia. Cervecenco, meu Deus, parece até nome de imobiliária. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa, vocês imaginam, olhem para essa mulher, bonita, né, quanto é que você mede de altura? 1,75. Imagina o espetáculo de mulher, apagando fogo, acho que não vai apagar não, acho que não vai apagar não, mentira, ela é super profissional, vamos sentar a Patrícia? Vamos, sim, dá licença. E vamos contar uma historinha rápida sobre o que é superação. Pati, conta para a gente, há mais ou menos alguns anos, né, você está com, posso dizer, 4,6? 4,7. 4,7, abarca o caso. Mais ou menos. Acabei de fazer. É, há alguns anos atrás, quando ela fez, completou 40, surgiu uma situação na vida dela, porque ela era, você foi uma mulher bonita, você vê que essa mulher é bonita, mas ela estava com um problema muito sério de uma obesidade mórbida, né, é isso? Verdade. Então, conta para a gente. Cheguei a pesar 140 quilos, mas meus pais eram obesos, sempre foram, né, e a gente tem mais dois irmãos que também, desde pequenininhos, os três, sempre foram gordinhos, né. E aí, quando eu fiz, sempre lutei contra a balança, aquela coisa de fazer dieta, de tentar ir para nutricionista e fazer esporte, mas assim, era uma mistura, lá em casa era uma mistura de italiano com russo, então tudo girava em torno de comida, de todo mundo, né, se encontrava na mesa e era para comemorar coisas boas e, às vezes, nem tão boas, era tudo rodeado com comida. Passou de ano, tua mãe dava o que? Uma lasanha? Ah, exato. Repetiu o ano? Ah, tá tristinha? Come tal coisa. Ah, quer, tá, tá, tá feliz? Mas sempre foi essa coisa muito ligada, isso é verdade, na minha família e em relação à comida. E eu acho que isso é um hábito, né, é de criação, enfim, a gente foi criado assim, nós, né, eu e meus dois irmãos, então assim, é uma coisa que era habitual. E engordamos ao longo, né, das nossas infâncias até adolescência e passamos a fase adulta os três gordinhos, né, falo pelos meus irmãos também, que também tiveram o mesmo problema que eu. E os pais, os dois sendo obesos, né, os pais, é mais difícil os filhos serem mais, puxarem para ser mais magrinhos. Então todos eram mais acima do peso. E quando eu fiz 40 anos, eu resolvi que eu ia mudar. Você falou assim, chega, para ou apaga. Na verdade, eu fiquei com uma depressão muito grande. Aham. E fiquei uns dias sem sair de casa, sem tomar banho e só chorava e eu precisava sair daquilo. Mas você já tinha filho de essa época? Eu já tinha uns três filhos. E o Deus abre o creche. Eu fui mãe com 17 anos, a minha primeira filha, que hoje tem 29. Aham. E a do meio com 26 e o meu filho vai fazer 20 agora. Então assim, eu já tinha os filhos. Sei. E foi justamente por isso que eu resolvi dar essa virada de 360 na minha vida, por conta deles. Porque os meus pais faleceram jovens e a gente ficou praticamente na mão, né? E aí cada um foi para um lado. Eu vim para o Rio de Janeiro, que é São Paulo Escana, da capital. E resolvi mudar a minha vida e vim para o Rio de Janeiro ser militar, ser bombeira. Quando você entrou para ser militar, né, para perseguir essa carreira de militar, você já era gordinha? Sempre fui gordinha, só não tinha esse peso máximo que eu cheguei aqui, eu tinha uns 90 e poucos quilos no máximo. Mas assim mesmo já era. Para mulher, 90 é muito... Então, sempre foi complicado, mas nem por isso eu me abati. Eu queria realmente começar do zero, uma vida do zero. Então você trocou radicalmente. Eu escolhi o Rio de Janeiro para a minha residência. E aqui comecei do zero. Eu resolvi começar com dieta. Minha filha, a mais velha, sempre me acompanhou na academia, com treino. A gente foi vendo as mudanças que estavam ocorrendo com ela. Eu me animei. Voltei, acabei ingressando na academia junto com ela. E eu vendo as mudanças nela, eu me animei e a gente começou a treinar juntas, a fazer dieta, a ver o que estava funcionando, o que não estava. Enfim... O que você cortou de imediato? Olha, a gente cortou os excessos, porque querendo ou não, para obeso é muito complicado você cortar um alimento do nada. Você vai retirando aos poucos, vai diminuindo a quantidade para depois você vai vendo o que que é tudo, olha, é uma coisa muito tênue, porque você precisa ter aquele feeling de o que está servindo, o que não está funcionando, o que está fazendo efeito, o que não faz efeito de jeito nenhum. E a gente foi retirando o pão, refrigerante, doce, massa, e só besteira, só besteira. Então, assim, e a gente começou a ver os resultados, entendeu? Sim. E aí você vai enxuvando cada vez mais. Acompanhamento psicológico e endocrinologista? Não, vou te falar, eu fiz, eu não tenho vergonha de falar, eu não tinha condições na época de pagar um nutricionista, de pagar um personal, eu nunca tive isso. Eu fui até agora recentemente e, assim, sentava e pesquisava muita coisa no Google, pesquisava o que essas pessoas comiam, mas o acesso era mais, não era tão divulgado, essa coisa de dieta, de nutricionista, de coisas online. Hoje em dia, graças a Deus, por um lado é bom, por outro lado pode ser que não, porque as pessoas meio que buscam essas alternativas mais rápidas de consulta online, não querem saber de consultório. É bem complicado, tem o ônus e o bônus das coisas. Então, eu, na época, não tinha condições e eu pesquisei muita coisa, né, as dietas, na verdade eu fiz a dieta, o gordo já fez dieta de tudo, de Beverly Hills, de Atkins, de da Lua, do Chá, enfim, eu já tinha feito de tudo. Você já fez aquela dieta que você fica em jejum? Ah, intermitente. Intermitente. Nunca fiz, não funcionou pra mim. Aham, entendi. Não funcionou pra mim. E o que eu fui fazendo? Eu fui enxugando essa minha dieta até que eu conseguia ir ao nutricionista e hoje eu faço a dieta de baixo carbo, que na verdade é uma dieta com mais carnes, legumes e verduras. Nada, pouquíssima fruta, nada de refrigerante, nada de pão, nada de massa, açúcar. Então, assim, é a paleio, né, que a gente fala, que é uma coisa mais pré-histórica, que a pessoa comia mais carne, se alimentava de gordura boa, de alguns vegetais, enfim. Então, é o que tá funcionando pra mim. O que que te motivou, assim, eu mudei porque eu tava muito mal, exatamente. Você mudou toda a tua vida radicalmente, que você disse no início, mas o que que foi o corpo, o que que ocasionou, não, isso tem que mudar. Então, foi justamente a minha, quando eu fiz os meus 40 anos, no meu aniversário de 40 anos, eu fiquei muito, muito mal. Primeiro que eu não me enxergava com aquela idade, né, porque a gente teve filho muito nova, enfim. E eu, você acaba vendo os filhos crescerem, os filhos tão crescendo, mas você não se dá conta que você tá envelhecendo. E eu, quando eu fiz 40, foi uma idade, aquele boom, eu falei, acabou. Gente, eu tô com 40, né, e quem vai tomar conta dos meus filhos se eu vier a faltar? É. Então, foi, o principal, foi a data do meu aniversário de 40 anos. Eu ainda não fiz 50, 50 não sei o que está por vir, porque eu morro de medo, porque é uma coisa que a gente nunca vai saber, né, a gente sempre tá buscando melhorar, mas a nossa percepção das coisas, né, conforme a idade vem, muda também. Sim. E esse é o grande medo meu, né, que eu tenho. As pessoas imaginam, mas você tá ótima, mas não é, é tudo cabeça, né, tudo psicológico. Agora, uma pergunta importante. Você, na sua profissão, como bombeira, tô vendo que você é extremamente vaidosa, né? Muito, sempre fui. Olha a unha, olha as tatuagens, antigamente não podia tatuagem, né? Realmente, mas quando eu entrei, realmente, eu tinha uma bem pequenininha. E depois que você tá lá dentro, a gente, né, acabou fazendo... E outra, Rio de Janeiro, é uma... Eu sou paulistana, mas... Eu tô no Rio e o corpo vai melhorando, você vai se sentindo melhor, você vai se sentindo mais bonita, você... Eu falo que eu nasci na localização errada. Eu nasci no São Paulo, mas a minha localização real era no Rio de Janeiro, porque eu me encontrei realmente quando eu cheguei aqui. Então, o estilo de vida, o estilo do carioca, a coisa de praia, de sol, eu nunca fui dessa cor. Eu cheguei aqui branco no escritório. Então, assim, é uma coisa que eu sempre... Eu tinha essa falta. Em São Paulo eu tinha essa... Eu tinha muita depressão lá. Muita, 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 muita. Lugar, não tô querendo falar mal da cidade onde eu nasci, mas é uma coisa muito cinza, muito poluição. É, realmente, é onde se encontra o dinheiro, né? A gente não pode negar. É verdade. Se encontra o dinheiro lá. Mas a qualidade de vida não tem outra aqui no Rio de Janeiro, eu acho que... Olha os detalhes dela. Eu quero que o nosso carro ela pegue todos os detalhes dela. A qualidade de vida no Rio de Janeiro dá de mil a zero. Quando você vai trabalhar, você acaba tendo que se despedir dessa feminilidade que você tem, né? Sim, com certeza. E tem um ambiente de homens, né? Sim, na maioria do quê? Mais de 90% de homens. Então, assim, essa coisa da unha vermelha, tá, gente? Essas coisas todas de perua, é porque eu tô aqui hoje com vocês. Mas a unha é clarinha, é bem maior que essa. Cabelo amarrado. Cabelo amarrado, no coque, um rabo com coque, redinha, a nossa cobertura, né? O nosso chapéu. Eu me sinto à vontade com aquela fada porque eu me sinto igual a todos. Eu me sinto um menino. E é um coturno, não é esse salto, não é, né? Nada dessas coisas glamourosas. Mas quando a gente tá de folga, a gente se permite, né? Porque, querendo ou não, a gente vive só 24 horas em função do trabalho. Pelo amor de Deus. Então, nas férias a gente aproveita. O dia que a gente vai... Foi meu aniversário agora há pouco. Então, a gente aproveita pra, né? Pra tá se cuidando, realmente. Agora, qual foi a situação de risco que você já passou como bombeira? Você fala assim, nossa, tive medo, muito medo. Não, eu tive muito medo. Olha, é acidente de ônibus com moto. Isso sempre me apavorou, porque eu tinha moto até pouco tempo atrás. Sei. Pilotava moto e até deixei de pilotar por conta disso. Por ver inúmeros acidentes com motociclistas. E ônibus. A maioria é ônibus, né? Infelizmente. E eu tava indo a caminho do trabalho, né? Já tava fardada, de viatura. Com o meu comandante ao lado, que eu tava indo buscá-lo na residência pra levá-lo numa reunião. E um casal na Avenida Brasil, próximo bombeiro, trabalhava ali em Guadalupe na época, na Escola de Bombeiros de Guadalupe. E um casal tava na moto, indo em direção ao centro da cidade. E simplesmente eu não sei o que aconteceu, porque a gente só viu realmente depois. Foi muito, muito rápido. E ele foi ultrapassar o ônibus. E o ônibus deve ter pego em algum ponto cego. O ônibus recuou pra encostar no ponto, né? Pra pegar passageiro. E simplesmente arrastou o rapaz da moto. E ele foi pra debaixo do ônibus. Enfim, você já imagina. E aquilo foi um estardalhaço, porque foi na nossa frente. Ele foi uma fração de segundos. Meu Deus. E a gente freou a viatura. Tivemos que sair, com certeza, pra prestar socorro. O capacete do rapaz estava rachado. A massa encefálica toda na pista. A menina, um membro pra lá, um outro membro pra cá. Enfim, pedaços. Eu me lembro, me dá uma coisa aí. A partir desse dia, eu desisti de ter moto. Agora vamos falar de uma coisa boa. Tem muita desgraça, infelizmente. E qual foi o resgate mais bacana que você já fez? Então, essa coisa de resgate é bem complicada, porque na minha área eu sou motorista. Eu às vezes estou na viatura e às vezes foi uma tentativa de suicídio. A gente recebe um chamado desse, de tentativa de suicídio. Na maioria das vezes a pessoa já se suicidou, porque até o bombeiro chegar, enfim. Mas foi emocionante porque o bombeiro conseguiu fazer a pessoa desistir de estar cometendo aquele ato. E foi muito emocionante. Depois os transiões acabaram aplaudindo. Foi bem legal, assim, porque a gente vê que a gente consegue, né? Uma pessoa às vezes está precisando de uma palavra, de um conforto ali, pra não cometer aquela loucura. Então, assim, foi uma das mais emocionantes pra mim foi essa situação. E a gente vê que, graças a Deus, ainda tem, né? A gente consegue essas coisas. Porque eu acho que isso é renascer de novo. A pessoa realmente estava no intuito de fazer aquilo. E você conseguir reverter é muito gratificante pra gente, pra nossa produção. É muito legal. Bom, eu vou agradecer a sua presença aqui, Patrícia, e dizer o seguinte, que a gente quando tem vontade, né? Com certeza. Uma força de vontade, a gente consegue fazer. Por isso, jamais desista de um sonho, desista de uma meta, não é isso, Patrícia? Com certeza. Eu, todo mundo falava, ah, você com 40 anos, eu falei, é, vou começar do zero. E vou começar quantas vezes for necessário. Mas a gente não pode perder essa, essa, essa fé. Esse otimismo da fé. Com certeza não. Com certeza. Com certeza não. Gente carioca pra vocês. Levando o otimismo, a força e a fé. E com certeza, não desista jamais daquilo que você almeja.